Você parece preocupado Anda meio angustiado Esqueça tudo isso e tente relaxar Aproxe essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta pra desperdiçar Sei que não tá mole Pois tome mais um gole Libere do seu corpo toda essa energia Venha para a brincadeira O resto é besteira Sinta como há muito Você não se sentirá A vida é muito linda Pois venha para a brincadeira Você parece preocupado Anda meio angustiado Esqueça tudo isso e tente relaxar Aproxe essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta pra desperdiçar Sei que não tá mole Pois tome mais um gole Libere do seu corpo toda essa energia Venha para a brincadeira O resto é besteira Se sinta como há muito Você não se sentirá A vida é muito linda Pois vem aproveitar Pois vem aproveitar Mas torce um banho e companhia Daí pra te ajudar Oh, oh, oh E a vida, pode ir a proletar Contro-se humano e companhia Daí pra te ajudar E a vida, pode ir a proletar